Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma questão comentada de legislação aduaneira da prova TRF 2000. TRF, o antigo nome para o cargo de analista tributário da Receita Federal. Aqui é o professor Osmiranda para ajudá-los na resolução. Questão número 46, nós fizemos algumas alterações, porque o enunciado falava de uma operação que atualmente foi modificada. Vejamos, preenchimento cumulativo das condições de armazenagem de mercadoria estrangeira em recinto alfandegado de uso público, com suspensão do pagamento dos impostos federais, da contribuição para o PIS-PASEP importação e da COFINS importação e incidentes da importação, possibilidade de cobertura cambial na operação de importação, caracteriza o regime aduaneiro especial D. Portanto, amigos e amigas, uma questão positiva sobre o regime aduaneiro especial que nós precisamos identificar entre as cinco opções que o examinador, na verdade eu, que eu alterei a questão, que eu coloquei para vocês. Então vejamos aí. Olha, quando a gente fala do quê? Possibilidade de cobertura cambial na operação de importação, o que nós damos? Nós damos uma dica que podemos eliminar a letra D, que a admissão temporária só é permitida na modalidade de sem cobertura cambial. Fica relativamente tranquilo de eliminar. A letra B, drawback, podemos eliminar também, principalmente porque não mencionou nada sobre o compromisso de exportação. E também tem outra dica aqui, armazenagem de mercadoria estrangeira em recinto alfandegado de uso público. No drawback, a mercadoria normalmente vai para as dependências da empresa que recebeu o regime especial. Ela faz um processo de industrialização, de montagem e depois faz a exportação. Então, pelas essas duas dicas aí, armazenagem de recinto alfandegado de uso público e a falta, principalmente de compromisso de exportação, não podemos considerar o drawback. Loja Franca também é fácil de eliminar, porque está descrito ali em cima, não é o caso de um free shop. Loja Franca é o nome técnico para o nosso querido free shop. Imagino que vocês, a maioria de vocês, ficou entre entreposto aduaneiro na importação e entreposto industrial subcontrole informatizado popular Recofe. Para desempatar essa situação, nós precisamos recorrer ao nosso querido regulamento aduaneiro. Vejamos o que diz o artigo 420. O regime de entreposto industrial sob controle aduaneiro informatizado Recofe, o que permite à empresa importar com ou sem cobertura cambial e com suspensão do pagamento de tributos sob controle aduaneiro informatizado, mercadorias que depois submetidas a operações de industrialização sejam destinadas à exportação. E o artigo 404 e 407 fala do quê? Fala que o regime especial de entreposto aduaneiro na importação é o que permite a armazenagem de mercadoria estrangeira e receita fundelada de uso público com suspensão do pagamento dos impostos federais, da contribuição para o PIS-BASEP importação e da confins de importação e incidência da importação. E é permitida a admissão no regime da mercadoria importada com ou sem cobertura cambial. Portanto, a descrição do enunciado está diretamente relacionada com o interposto aduaneiro na importação. Beleza? Gabarito, portanto, amigos e amigas, letra A. Espero que vocês tenham gostado e caso de dúvidas estou à disposição, deixo aqui um grande abraço e espero vê-los no nosso próximo vídeo. Obrigado, valeu!